Balaxi tá aqui na banca, vinte centavos, tendimenta, abacaxi, uva e frangoesa, cinco por um real. E você também pode levar esse lindo guaraná suquita uva, não vem quase nada, duas goladas ou uma golada só, acabou o guaraná, por dois e cinquenta. E também essa batata fritada por dois e cinquenta, não vem quase nada, só tem aqui de batata e o resto. É pra completar o pacote, pra ele ficar gordão, pra parecer que vem muito, né? E então, tudo aqui, dois e cinquenta com dois e cinquenta com cinco balas, cinco balas eu faço por um real. Com dois e cinquenta, com dois e cinquenta eu faço tudo, tudo isso, por seis reais. De brinde você ganha essa bonitásima bala de frangoesa. E aí Amém.